Oi gente, estou aqui mais uma vez para gravar uma outra tag que é 50 fatos sobre mim. Vamos lá? Eu nasci em Maceió, já morei em Recife e hoje moro em João Pessoa. Eu sempre sonhei em ser jornalista e em setembro do ano passado eu realizei esse sonho e me formei na Universidade Federal da Paraíba. Sim, eu já fui muito fã da Sandy do Júnior, inclusive presidente de fã clube. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eu faço coleção de e-books e espero um dia ler todos. Eu sempre tive blog, desde quando o blog era da Globo.com. Eu adorava passar as madrugadas no Mirk, vocês lembram? Eu também já fui muito fã da Cláudia Leite, do Bross, do KLB e do Rouge. Mas fora essa galera, eu também já conheci vários outros artistas. Eu sou casada com um publicitário que é radialista. Eu casei depois de 3 meses de namoro e 2 meses de noivado. Eu adoro assistir vídeos do YouTube na televisão. Eu sempre achei o máximo quem assistia várias séries, mas eu nunca fui ligada, nunca tive muita paciência. Até que um dia eu resolvi assistir Drop Dead Diva no Netflix e viciei a assistir as 5 temporadas, acho que menos de um mês. E eu já usei muito disquete. Eu sou alérgica a frutos do mar e alguns medicamentos. Antes da internet, eu me correspondia com amigos do mundo inteiro através das cartas. Eu já tive um programa de rádio, daquelas rádios comunitárias de poste, quando eu tinha 18 anos. Eu já estagiei num grupo de comunicação ligado à Rede Globo. Eu já quis ser paquita. Na minha infância, eu era muito fã da Mara Maravilha. Eu já fui assaltada no ano 2000. Mas depois de 2 anos, eu descobri que o assalto foi fake. Tudo armação. Eu já assisti shows da Claudinha Leite de cima do palco e de cima do trio elétrico. E a Claudinha Leite já gravou uma música de um amigo meu por culpa minha. Eu já estive no Rio de Janeiro e em São Paulo e amo as duas cidades. Eu tenho uma loja de personalização de camisetas, canecas e almofadas. Eu sonho de ir pra Disney. Eu amo academia, sou louca por academia e esse ano eu quero ir todos os dias. Mas hoje faltou! É, hoje eu não fui. Eu já pesei 93 quilos. Mas com a Reeducação Alimentar, eu perdi 24 quilos. Comecei com 89 quilos e hoje eu tô com 66. Eu amo as redes sociais. E sempre quando surge uma nova rede social, lá estou eu, criando perfil. Ainda que eu não tenha tempo pra utilizá-las. Mas com certeza você me acha por lá. Eu já perdi pessoas muito queridas. Inclusive a minha vozinha. Eu sou muito chata. Né, amor? É! Eu sou muito sincera e transparente. Mas também sou muito carinhosa e amiga. Adoro ajudar. Eu aprendi a me maquiar e a pintar as unhas no YouTube. Eu sou viciada em granola. Hum... Eu sou evangélica. E eu canto na igreja. Eu adoro reality shows. Especialmente aqueles de música. Ou aqueles que as pessoas realizam seus sonhos. Nossa, eu choro. Choro com vontade. O meu nome, Juline, foi escolhido pela minha irmã. Que na época eu tinha 3 anos. E eu já sonhei em morar sozinha. O meu cabelo já foi cacheado e ruivo. Segundo meu marido, eu sou muito braba. Ô! Eu tenho um espírito adolescente. Eu já fui muito louca por empada doce. Hoje eu não posso mais. As pessoas nunca me dão a idade que eu realmente tenho. Não consigo dormir de conchinha. Sim, eu ronco e falo dormindo. Eu amo e prefiro mil vezes banho frio. Pode estar fazendo o frio que for. 19 graus, 2 graus. Eu vou tomar banho gelado. Vai colonizar na conta de luz. Não vai passar essa parte. Quando eu era criança, eu quase coloquei fogo na casa. Eu já fui reprovada na escola. No primeiro ano do ensino médio. Mas foi tudo culpa da minha irmã. Eu juro. Bom gente, esses foram os 50 fatos sobre mim. Se vocês quiserem saber um pouco mais detalhes sobre cada um desses fatos. Ou enfim, alguma história que chamou a atenção de vocês. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, dá um likezinho para ajudar na divulgação. E se inscreve no canal se você ainda não faz parte dessa turma. Um grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande beijo e fiquem com Deus.